Uma palavra ao senador Aloysio. Sr. Presidente, eu requeiro, nos termos do nosso regimento interno, a inserção em ata de um voto de pesar pelo falecimento hoje da senhora Noêmia Vieira, mãe do chanceler Mauro Vieira, que ocorreu na cidade do Niterói, estado do Rio de Janeiro. Eu tinha hoje, Sr. Presidente, agendado uma conversa com o chanceler Mauro Vieira. O nosso objetivo era fazer um balanço dos últimos acontecimentos, notórios acontecimentos da Venezuela, e também com o objetivo de estabelecer uma linguagem comum que pudesse favorecer, numa consonância entre Poder Executivo e Senado, favorecer o encaminhamento de uma solução positiva na Venezuela, solução positiva do ponto de vista democrático. Esse era o objetivo da nossa conversa. Fiquei sabendo ainda ontem que o chanceler havia se dirigido ao Rio de Janeiro para ficar ao lado de sua mãe, a quem ele era muito ligado. E eu quero, então, manifestar aqui o meu pesar pela morte da genitora do nosso chanceler Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores. Reafirmar aqui o que disse quando soube da escolha de Sua Excelência para ocupar esse importante cargo no Ministério do Governo Brasileiro. Conheço o seu valor profissional, a sua trajetória. Ele tem sido extremamente solícito nas relações com a Comissão de Relações Interiores do Senado, já por duas vezes compareceu à nossa Comissão. E gostaria também de reconhecer que, sob sua gestão, algumas velhas feridas no Itabaraty começam a ser curadas. Começa, noto também, fatos positivos na condução da política externa, sob a batuta do chanceler Mauro Vieira, e cito, entre outros, a visita e a preparação da visita da Presidente da República aos Estados Unidos, que pronuncia uma retomada de relações mais positivas e construtivas com os Estados Unidos. A concretização recente dos acordos com o México, que também pronuncia uma mudança no sentido da ampliação do âmbito da nossa política de comércio exterior, a insistência do Brasil, junto aos seus parceiros do Nercosul, para que possamos concluir exitosamente os acordos com a União Europeia, e reafirmando o desejo de que, nessa nova fase que se abre agora na política da Venezuela, que diz respeito a nós, brasileiros, também, nova fase com a marcação da data das eleições, com o fim da greve de fome, liderada por Leopoldo Lopes, que foi seguida por tantos outros democratas venezuelanos, o Brasil possa fazer valer o seu peso diplomático inegável para que as eleições se concretizem dentro de um clima de liberdade, de limpeza, de transparência, sem presos políticos, sem censura e sem repressão. Eu penso que essa nova etapa exige uma relação bastante próxima entre o governo brasileiro e o Congresso Nacional, para que o peso da diplomacia brasileira possa ser exercido com toda a sua plenitude. Mas o objetivo principal dessa minha intervenção, senhor presidente, é deixar consignado o meu profundo pesar e a minha solidariedade ao José Sérgio Mauro Vieira, nesse momento triste de sua vida.